Música Estamos de volta Vem a Portela aí Vem a Portela aí Mas eu estava discutindo aqui com o Arondo Costa E o Zé Carlos Lembro Dizendo que eu não me lembro Nos últimos anos de um carnaval tão bonito Quanto esse de 85 Não estamos aqui, no caso Zé Carlos Rego No início contestou Mas eu disse, eu não estou julgando aqui Quisito de escola nem nada Estou falando o todo A apresentação de todas as escolas Dentro das possibilidades de cada uma Todas estão fazendo um carnaval Realmente muito bonito Mas a Portela está aí Pois não, Pamplona Estou dizendo que eu também contesto Que eu já vi carnavales tão bonitos ou mais quanto este No geral Sem quesito, sem meter quesito na história Eu citei aqui o ônibus que é beija-flor Foi campeã Tirou o seu primeiro título Vamos sonhar com o rei da Leão Da Leão Que foi um carnaval que pelo amor de Deus Belíssimo Cada um vinha melhor que o outro Verdade A moça da dependente arrebentou Portela então desseu lindo Fazendo aquele zigue-zague permanente Com 30 anos de alegria Linda, linda Salgueiro veio com o enredo De moça branca, branquinha Porque esse já não tem mais jeito Já ganhou Daqui a pouquinho Chegou a beija-flor Rápido Bom, deixa eu dar uma chamada No repórter Jorge Luiz Rede Manchete Pé de passagem Última escola a passar Azul e branco de Madureira Portela Tá começando a se concentrar Pra entrar na Marquês Sapucaí Então aqui do meu lado Carlinhos Maracanã Presidente da escola Carlinhos, como é que tá a escola? Tá bem O que tá... O problema é essa demora toda O pessoal já tá cansado Mas vamos desfilar com o Garve Vamos levantar esse campeonato Se eles quiserem O que você achou dessa demora toda? Foi uma forçação de barra O que que foi, hein? Isso é falta de organização, né? Mais nada E a escola? Quanto gastou pra esse carnaval, Carlinhos? Muito bem Pode ver que a escola vem muito bem Quanto ela gastou? Um bilhão, duzentos milhões de cruzeiros É isso aí Rede Manchete Carnaval 85 Pé de passagem Ok Jorge Luiz A Portela tá aí Seu tradicional símbolo águia Está aí Mais uma vez Como o carro abre a alas Vamos lembrar Um pouquinho Que A Portela Apesar de ser A última escola A desfilar No grupo 1A Neste carnaval de 1985 Ela Tem a força Da grande escola E tudo pode acontecer Apesar, você viu ali Da Contrariedade Do seu presidente Vamos a um contato agora Com o repórter Marcos Uchoa Rede Manchete Pé de passagem Holstein Estamos aqui com o puxador de samba Silvinho da Portela Silvinho Está preparado para segurar um samba Depois desse samba ótimo Da Caprichosa Estamos aí Estamos aí preparados E não tem para ninguém não A gente vai lá fazer Para conferir Portela é tradição Portela é tradição mesmo Para fazer burinho na avenida Tradição é essa que tem muito zona Vamos lá Vamos lá Silvinho Puxa aí Minha Portela querida És razão da minha própria vida Se algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Minha Portela querida És razão da minha própria vida Se algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Portela tudo em ti É glória Na derrota Ou mesmo na vitória Tem o seu nome gravado em ouro nos anais Através dos carnavais Laia, 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 laia Laia, laia, laia La, la, laia, la, 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 laia La, 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 la Através dos carnavais Minha portela querida És razão da minha própria vida Se algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Minha portela querida És razão da minha própria vida Se algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Portela tudo em ti É glória na derrota Ou mesmo na vitória Tem o seu nome gravado em ouro nos anais Através dos carnavais Laia, 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 laia Laia, laia, laia La, la, laia, la, laia Laia, la, laia, la, laia Através dos carnavales Minha portela querida És razão da minha própria vida Se algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Minha portela querida És razão da minha própria vida E algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Portela tudo em ti É glória na derrota Ou mesmo na vitória Tem o seu nome gravado em ouro nos anais Através dos carnavales Através dos carnavales Laia, 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 laia Através dos carnavales Através dos carnavales Minha portela querida És razão da minha própria vida E algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Minha portela querida És razão da minha própria vida E algum dia eu me separar de ti Muito vou sentir Portela tudo em ti É glória na derrota Ou mesmo na vitória Tem o seu nome gravado em ouro nos anais Através dos carnavales Laia, 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 laia Laia, laia, laia La, la, laia, la, laia Através dos carnavales É isso aí Paulistein A portela esquentando a garganta e os tamborins Voltamos, rede manchete Pé de passagem Ok Marcos, eu sou A Poplona, por que essa música aí? É para agradecer justamente ao pessoal dos estados Esse sambinha é um samba de quadra Não é o samba que a portela vai disputar Não é o samba em redor Esse é um samba de quadra As escolas costumam Gostoso que vai fazer o samba da portela Vamos colorir a passarela com azul e branco Esse raios maravilhoso Portela Símbolo do samba brasileiro E vamos lá bateria Vamos que vamos meu povão Alô família portelense Olha a garra portelense na área Nesse momento Uma grande queima de fogos Anuncia O início Do desfile da portela Portela E a portela A portela Vem Tão bela Oi, tão bela Colônio da passarela Com pedaço de alegria E trai na mente Trai na mente a saudade No peito a esperança Enquanto a portela Vai esquentando para começar o desfile Nós vamos ao intervalo Vamos voltar ao vivo Já já aqui da passarela do samba Para acompanhar a apresentação da portela Rei de Mochete O povo é quem diz Estação primeira Também neste carnaval Amanhã Apuração das escolas de samba Eu gosto de gritaria Não adianta Porque eu não posso gritar Porque eu estou um pouco rouco Aposto que você vai gostar muito De 1985 Tudo em cima Direção Arikoslov Na frente Chegou a hora de você usar as suas armas Coisa profissional Bandido que é bandido é igual mineiro Trabalha em silêncio Você trouxe ela? Ah não, a asa eu esqueci Que pera Então ele vai ter que voar igual a passarela Não, não Não, não Não, não Não, não Não caí Pelo amor de Deus Sabe quando a morte é uma salvação Não podemos agir com violência Eles têm documentos comprometedores Seria nossa ruína Nunca mais faça isso Ele vai sair assim É quadro catalogado, retiro Aonde você chegar com eles A polícia te agarra Polícia? Agora não é o Pingo Quem vai dar motivo Para suas roubalheiras serem descobertas Você me paga Estreia em março Na Rede Manchete O asa branca na lapa Continua revivendo Os grandes carnavais da cidade Todo mundo está brincando Para valer Hoje, dia 18 Segunda Venha tirar as suas dúvidas O símbolo sexual de 84 Roberta Close Ao vivo e a cores No baile da revelação Amanhã, dia 19 Terça-feira A despedida mais quente Do carnaval de 85 Samba, suor e chope Até o dia amanhecer No baile do Asa Branca Promoção da Rádio Globo AM 40 anos de carnaval Asa Branca na Lapa Carnaval 85 Nesta terça 5 da tarde Desfile de fantasias Do Monte Líbano Ao vivo 6 da tarde Desfile de fantasias No sírio-libanês Concurso de coretos de bairro E bailes populares Do Rio de Janeiro Manchete Estação primeira Também nesse carnaval Nesta quarta O melhor do melhor Do Bar Academia Com João Bosco A homenagem ao patrono Jackson do Pandeiro A lembrança de Elis Regina E a participação de Calbi Peixoto Alcione Maria Alcina Vanusa César Camargo Mariano Carnaval de norte a sul do país Faça sua reserva Tiragem limitada Ligue para a manchete vídeo 285-0033 Ramais 405-406 E em São Paulo 280-2856 Atenção 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 Não perca esta oportunidade A Telerio Continua com sua política De menor preço Ou nada Oferecendo produtos Consul Muito mais barato Geladeiras em todos os tamanhos e cores Secadoras de roupas Freezer vertical Ou horizontal E ainda Ar-condicionados Consul Um novo conforto em sua vida Telerio Onde você compra hoje Recebe amanhã Atacado Rua Engenheiro Arthur Boura 268 Nesta sexta Dia 22 Menudo especial Os grandes sucessos De um dos maiores fenômenos musicais Menudo especial Nesta sexta Dia 22 9h20 da noite Aposto que você vai gostar muito Da nova bomba eletrônica da Petrobras Ela é revolucionária Rápida E segura Como a gente esperava e acreditava Portela está esperando Que Caprichosos de Pilares Abandone por completo A Praça da Apoteose Ainda existem muitos carros Colocados lá E a Portela quer Tranquilidade para iniciar O seu desfile Por isso Você ainda não ouve O repicar Da bateria Vamos então Aproveitar e Ver como a Portela Se preparou Para este carnaval De 1985 Rede Manchete Pé de passagem Nem toda a Portela no entanto Acha que recordar é viver Parte da diretoria Rompeu com o presidente da escola E formou uma escola Dissidente Que sai este ano No segundo grupo E como é que vai ficar a escola Sem as suas figuras tradicionais Enfim, como é que a Portela Vai entrar na avenida este ano? Acontece o seguinte As pessoas que estão lá Na outra escola de samba São justamente as alas Que foram cortadas aqui Que o presidente E a comissão de carnaval achou Que eram, vamos dizer assim Em demasia Quer dizer As alas que vieram Mais novas Que nós saímos no passado Com 7.500 Desfilantes Então esse ano Nós caímos para 4.000 Então tiramos 3.500 pessoas Agarramos as alas Mais modernas E pedimos desculpa E cortamos essas alas E limitamos a quantia das outras Bem, nós estamos no barracão da Portela Com o carnavalesco da Portela O Alexandre Alexandre, o enredo este ano É recordar, é viver Por que que dentre tantas recordações A Portela escolheu a noite Para recordar? Bem, a noite A noite tem muito a ver Com escola de samba, né? E nós vamos reviver Três grandes momentos Da noite do Rio Três noites de gala As noites do cassino As noites do teatro de revista E a noite da Portela Na Marquês de Sapucaí Que foi em 1980 Quando com o enredo Hoje tem marmelada A Portela voltou a ser campeã Alexandre, a Portela está recordando Nas noites de gala Mas ela vai ser a última Desfilar Vai desfilar de dia, portanto Isso não atrapalha o seu trabalho? Não, não atrapalha Porque nós vamos montar um cenário Nós vamos criar um clima de noite Para poder contar o nosso enredo A Portela abre com a noite A partir da águia Que vem pousada sobre uma estrela Como se fosse um voo Sobre as noites do Rio Recordar é viver O sonho prosseguir O teatro de revista Unidade de artista O palco e a magia O sorpreetem Chegou meu corpo E pequena marmelada Na Marquês de novo O vidro de rocha Chegou meu corpo E pequena marmelada Mas a porca aí de novo é o hotel A porca é o bem E vem também Portela, começando o seu desfile Você vê aí os primeiros momentos Do desfile da Portela Hoje à noite A alegria da festa gay Da danceteria Help E da boate Hipopótamos Chegou É novo É puro É limão Delicioso Diferente Naturalmente refrescante Tem soco natural de limão Um sabor que invade você E manda embora toda a sua sede Viva Não for Só 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 Paulo, demorei? Doutor Luiz, telefone da fábrica, por favor Arnaldo Cinto personal mundial O presente que vai agradar ao Henrique Ao Bruno Ao Sérgio Personal mundial O Sinto com a letra dele O que é mais importante pra você quando escolhe uma bebida? A embalagem ou o conteúdo? Praia Ninha 1944 tem uma embalagem perfeita, mas o importante mesmo é o seu conteúdo. Ele é tratado com carinho artesanal, envelhecido em barris de carvalho. Descubra Praia Ninha 1944. Agora você vai beber uma água ardente feita como antigamente. Praia Ninha 1944. Você vai provar e aprovar. Estamos lançando o chapéu Que vai fazer o maior sucesso Nas praias e piscinas neste verão. Ele é o único que vem com filtro solar Que protege seus cabelos Dos danos causados pela ação do sol Além de proporcionar a você Um brilho moderno Sensual Molhado Chegou o New Wave Sangel O brilho molhado com filtro solar O chapéu do verão Entre no ritmo das linguiças e salsichas Império E divirta-se a valer neste carnaval Hum, linguiças e salsichas Império Entre nesse ritmo Carnaval 85 Oferecimento do seu fabricante de Coca-Cola Carnaval é com Praia Ninha Gostosa demais Cinto personal 85 Para homens com todas as letras Decididamente mundial Com brilho que tem mil e uma utilidades E no carnaval mil e uma felicidades Linguiças e salsichas Império Entre nesse ritmo E New Wave Sangel O brilho molhado com filtro solar O chapéu do verão O jeito é esse O jeito é esse O samba está sendo molhado Pessoal que está aqui aguardando a portela Dois carros pipa Um do corpo de bombeiros Outro da Colourbe Estão molhando o pessoal Na passarela do samba Amenizando o calor Que é muito forte Aí você vê as pessoas Desesperadas Se juntando Para poderem ser molhadas Inclusive os camarotes Veja aí O jato d'água Do carro pipa do corpo de bombeiros Lá no fundo O início Do desfile Da portela Aí o público Ainda Tomando seu banho Alegria Descontração Realmente Momento Que quebra Toda a rigidez Acabou a segurança Acabou com tudo Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela As cores azul e branca O enredo deste ano Recordar é viver Puxador Silvinho da portela Autores Toca da portela Rocha Edir E Poli Carnavalesco Alexandre Lousada Harmonia com Ismael A bateria com Marçal Três mil figurantes Trinta e nove alas Primeiro Primeiro Mestre Sala Sizinho Primeira Porta Bandeira Sandra Aí vem vendo a portela No tempo que eu passei Escola de Samba Confesso a vocês Que a única escola Que eu tinha medo Realmente era a portela Porque essa gente carava E se vocês tem boa boca E memória Deve observar Que pelo menos Nos últimos seis anos A escola que mereceria Uma taça eficiência Seria importante Ela se mantém mais constante Não importa ganhando ou perdendo O fato é que ela se tem mais constante Como as primeiras na conjectura Depois do desfecho Ela sempre vem bem Vamos Acompanhando aí a evolução da portela O negócio parece que está meio confuso É ver aí De vez em quando Pisa na bola Mas tudo bem A gente tomou o toado aí O banho Mas tá todo mundo feliz A gente tomou o toado aí E a vida amada Amor Passa um jogo Na boleta A gente tomou Só de ver Passa um jogo Na boleta A gente tomou Pode ser E eu vou A gente tomou A gente tomou O sonho Procederia Onde é a TV Providar no dia A vista O copo é A madinha O 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 povo foi, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. O tipo chegou, meu povo foi, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo e agontera. A voz é, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. A voz é, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. A voz é, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. A voz é, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. A voz é, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. O povo foi, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. A voz é, ele veio na marmelada, na sapucaí de novo. Basicamente a saudade do peito, a esperança Boa hora e sua lindezade, para acabar e para fazer o mesmo E sollei o passado E sollei, foi o meu mundo restante E mais de tudo, mais de tudo que me venha, minha vida não nasceu No cenário que voou, hoje a noite tem a vida E a vida faz amor, mas não vou pra rodeir a banhar E vem pra com todos pra crescer E depois, ação solta roder a banhar E vem pra com todos pra crescer E eu só, eu vou dar o meu bem O sonho vou servir O diário de perfeita, ouve a liga triste O palco de arma de amor O tipo chegou, meu povo, eu virei na barcelada, pra essa boca aí de novo O tipo chegou, meu povo, eu virei na barcelada, pra essa boca aí de novo O tipo chegou, meu povo, eu virei na barcelada, pra essa boca aí de novo O tipo chegou, meu povo, eu virei na barcelada, pra essa boca aí de novo Depois, ô patrônico, de várias posições que a gente viu aí de violência A gente até respeita esse sentido pra manter a pista livre de pessoas que não tem nada a ver lá dentro Mas na hora que a Portela vem, eu não sou portelense não, eu sou manguerense, eu não escondo Mas na hora que a Portela vem, liberam a pista e ela tá sendo invadida à vontade É também, é isso aí, mas eu estava dizendo da constância e da eficiência permanente da Portela Acontece que esse ano houve uma dissenção lá E pode ser que eu fale na minha... Olha o Joãozinho Trito dormindo aí, Pamplona Cidade do bichinho E pode ser que eu fale no meu prognóstico Mas o que aconteceu até hoje é isso, a Portela deve vir muito bem Realmente as joletas foram abandonadas e o pessoal tá entrando à vontade na pista Que só eu falei pra quem eram deจะ príncias que eu falei Ajudação da Portela deve vir muito bem O pessoal tá pegando a tur التي que vem favorece Que tipo eu fale no meu prognóstico Eu me enroczou na campan dzie O que singing é oi prognóstico E quemiviram a horse пит apple O que é oi prognóstico E oi prognóstico E oi bahiaterra E oI before OI faudraitemちゃoe Música Aí você vê a invasão Música 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 O tema da portela É saudade Recordar é viver É o mesmo tema da caprichosa espelada Acredito que o tratamento de um Foi de uma forma e o tratamento da outra Será de outra forma, vocês vão verificar Música Idêntica, apoteose popular Inesperada, espontânea Happening, como se diz em linguagem moderna Mas algo que aconteceu, uma festa no público Com um banho de mangueira E a festa da portela entrando aí, cheia de luxo Música Os cassinos O teatro de revistas E o circo Perfeitamente encadeados Serão os temas principais do desvio da portela Diz ele, diz a portela O nosso recordar a viver Será bem claro quanto ao seu desenvolvimento na passarela E facilmente compreendido Tanto pelos senhores jurados Quanto pelo público presente Principalmente no que diz respeito A adequação do mesmo E seu aproveitamento e exploração Música Eu precisaria de fazer um registro Que nesse carnaval Tá se comemorando o cinquenta denário Do primeiro título Conquistado pela portela Ainda com uma denominação Que vai como pode Seu enredo em 1935 Foi samba dominando o mundo Música Música Você vê aí a dona Dulce Figueiredo Esposa do presidente João Figueiredo Ao lado do João Linho Trito Está descansando Num camarote Virou um cochilo Acordou E repostou de novo Estão vendo a TV manchete E foram lá avisar eles Estão acenando pra nós A rede manchete Música Música Há muitos anos atrás Trabalhamos juntos Na decoração do Diário Copacabana Que nós fazíamos em quinze dias Sem dormir E a única pessoa Que ficava acordada Entre todos nós Era o João Havia ela pra dormir Duas horas um Duas horas outro Duas horas um E o Joãozinho Passava as vezes Impressionantemente Quinze dias Absolutamente acordado E num trabalho extraordinário E a eficiência tremenda Se ele conservou Durante muitos anos A última vez Que eu vi o Joãozinho Fazer salgueiro Eu já tinha saído de nada Trabalhou num Num barracão Em São Cristóvão Onde eu fazia Decoração na cidade E assistiu o Joãozinho Mais uma vez Virar uma semana inteira Sem dormir É natural que agora Ele dê um cochilinho Alô, Joãozinho Alô, Joãozinho A Rede Manchete Tá te saudando aí Ao pessoal Camarote A Dona Dulce Figueiredo Joãozinho Tá bom Ô, Joãozinho Acorda, Joãozinho Tá difícil? Ô, Joãozinho Dê um adeus pra gente aí Eu acho que agora Ele vai embarcar Ok Acho que agora ele vai E vai acordar com o show De fantasia Que a Portela Tá dando Que nós estamos vendo De longe Ou aqui Pelo nosso monitor E o negócio Tá muito bonito mesmo Que nós estamos vendo Que nós estamos vendo Que nós estamos vendo Com o pedaço de ar, tem que me desistir Na frente, na frente, a saudar No peito, a esperança Boa, a pessoa, a liberdade Abraça, vai dar, levanta, meu bem Revolvei No passado, eu sonhei Revolvei, sonhei Com o meu mundo levantar E margem todo, margem todo, meu de medo Com a renda do passeio Com o cenário mutilou Hoje a noite de cadeia E a vida mais, amor Faz o jogo, na rolê da batida Vem brincar com o povo, pode ser Faz o jogo, na rolê da batida Vem brincar com o povo, pode ser E reforçar, recordar, lembrei O sonho prosseguirá No tirado de refeio, com o idade de atida Com qualquer arma de aúlpio O zinco chegou, cantou, cantou Ele me enrava pelada Mas na boca aí, me enrava pelada Mas na boca aí, me enrava pelada A força é doceguirá Que vem e escomerá Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Com o peça fria Deu de fome, na média Deu de fome, na média Se a noite a faltar Eu sonhei, no passado e sonhei Eu sonhei, sonhei, todo mundo rei na sua vida Eu pergunto, eu pergunto e me pergunto O meu reino é o prazer Você é o meu único outro Foi a rotina, minha filha E a vida vai, amor Mas é o jogo que a bolheira vai virar, de brincar com fogo pode ser teu fio. Eu vou dar pra mim, o sonho procederá, no dia a sobrevivência, combinar em minha vida. Eu vou dar pra mim, o sonho procederá, no dia a sobrevivência, combinar em minha vida. Eu vou dar pra mim, o sonho procederá, no dia a sobrevivência, combinar em minha vida. Eu vou dar pra mim, o sonho procederá, no dia a sobrevivência, combinar em minha vida. Eu vou dar pra mim, o sonho procederá, no dia a sobrevivência, combinar em minha vida. Eu vou dar pra mim, o sonho procederá, no dia a sobrevivência, combinar em minha vida. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.